Deixa eu fluir essa energia, tá ligado? Vem falar que tu entrou no carro de shortinho curto porque tá calor Que é caô, mó frio lá fora, sou foda Deixa ela vir e conferir o interior da Amarok Eu não penso a maquinha de sol embaixo do short No estacionamento, estaciono o pensamento É só nós dois que tá no carro e tu vai ver o cor no meio Playboy, meu mundo encantado Playboy, só faz amor no carro O vidro não tem G5, mas o lugar tá escuro Desce a roupa e sobe em cima que eu já tô de puro Late, late, depois da festa é fight Eu e ela no satame, se não aguenta então bate Cabine dupla, minha conduta de forma inocente Ela me deseja, engole tudo e não encosta os dentes Bem de carro, tu entrou no meu carro, hoje vai ter que dar para mim Não se faz de fiel, que tu gosta de tafa, tem mina que nasce assim Então hoje eu estou aqui, aproveita, desfruta e sorri Fim, motel ambulante, meu abatedor, as patrícia preferem assim DJ, meu carro é um motel Na picape eu faço amor, te levo pro céu Vem comigo que eu, que o meu mundo encantado também é o seu Se eu disser que meu carro nunca foi motel, vou tá mentindo Hungria, tá ligado? E tá tudo aí, as topzinha de saia curta fazendo seu papel Eu tô ligado que eu sou foda, e meu carro também é O carro pula, com certeza não é suspeitar Trocando marcha, deita o banco, deixa eu te molhar Com leite, mão só tô te scream, onde eu vou te tocar Você por baixo e eu por cima, pro motor E é nesse fight, um tapa Será o que eu faço nela? Apologia, fio dental e posição que tu venera Playboy, o tanto que acelera Playgirl, vai abrir nas pernas E é desse jeito que tu quer, carro e bagaceira Se eu era feio, hoje estrivo pra fazer besteira Fica de quatro nessa nave, com a traseira levantada Tem carinha de novinha nesse bate, bate, vai Já sabe o que faz, sobe e um depois cai Motel de quatro rodas no camaro do papai Você já sabe o que quer, já sabe onde tá É num hotel de quatro rodas, rodas Oh, 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 oh Meu cara é um motel Na picape eu faço amor, te levo pro céu Oh, 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 oh Vem comigo, girl Que o meu mundo encantado também é o céu DJ Vail Rock Na picape eu faço amor, te levo pro céu Vem comigo que o meu mundo encantado também é o seu